Hoje vamos falar tudo sobre o Ceacrop, certo? Então fique ligadinhos. Eu comprei o meu Ceacrop pelo site da AgroSolo. Levou cinco dias para a caixa chegar na minha casa e eu vou estar mostrando para vocês o valor sem o frete e valor com o frete. O valor sem o frete foi R$ 91,40 e o valor com o frete foi para R$ 136,00. Hoje vamos falar sobre um produto que tem revolucionado plantações e cultivos de plantas frutíferas ornamentais como as orquídeas. O Ceacrop é um fertilizante foliar misto, o único no mundo a conter extração pura da alga Ascofilonodossum. Agora vamos falar a composição geral e como o Ceacrop atua. O Ceacrop possui em sua formulação 58 elementos, entre eles carboidratos, aminoácidos, enzimas, vitaminas e minerais. Cerca de 55% do peso seco da alga Ascopilonodossum é formado por vários carboidratos prontamente assimiláveis pela planta, dentre eles ácido algínico. Os alginatos que agem como um forte antioxidante, proporcionando brilho nas folhas, enraizamento e longevidade da cultura. Esses aginatos são muito utilizados nas indústrias de comércios pela forte ação antioxidante e rejuvenescedora. O Manitol, que tem ação anti-estressante da planta. Também tem o Lamarim. O Lamarim, ele é responsável pela reserva de energia, proporcionando o equilíbrio metabólico em plantas exaustas na pós-colheita. O Foucoidã. O Foucoidã, ele possui a ação antioxidante. Outro detalhe é que o Ceacrop possui 4,5 de aminoácidos livres de cadeias curtas, que regulam a pressão osmótica, permitindo à planta uma maior resistência contra a seca, fitoxidade e ações anti-estressantes. Outros diferenciais do Ceacrop, vamos falar agora. Esta poderosa alga proporciona para as orquídeas um equilíbrio osmótico adequado, pois além de restaurar os níveis de carboidratos na fase que ela mais necessita, no caso da floração, ela regula o suprimento de assimilados, no caso níveis de açúcar, nas reservas dos tecidos lenhosos. E ainda faz com que a planta atrase a senescência das folhas e diminua os níveis de ácido abístico, produzido na fase de pegamento, o que provoca a queda dos brotos. Agora vamos falar o resumo da ação do Ceacrop. O Ceacrop é a solução para ampliar as atividades metabólicas das plantas, poupando-as de perdas ocasionadas por adversidade, bióticas e abióticas, o que traz um resultado extraordinário de performance e produtividade, já que com esse fortalecimento a planta passa a suportar uma maior e melhor carga de flores. Esse texto que eu terminei de ler para vocês, eu extraí ele do site da AgroSolo. Certo, pessoal? E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Abração, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!